Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui de volta para trazer um vídeo de primeiras impressões desse lenço aqui, IP antibacteriano, né? Já que a Zaza tá aí no desfraude, lencinhos umedecidos para bebê, a gente não vai trazer mais tão cedo, acho que não vão trazer mais. Então agora trazendo outras novidades aí para o lar, né? Para a vida da mãe e para o nosso dia a dia, né? Em geral aí o que eu achar de novidade eu vou trazendo para vocês, tá? Eu peguei esse lencinho, fui no mercadinho agora comprar pão e ele tava lá no carrinho bem na frente do mercadinho e ele tá próximo da validade, tá? Aí não vai dar para vocês verem, mas a validade vai estar para o dia 19 do 10, então tá próximo. E aí, gente, ele tava tão baratinho que eu peguei duas unidades falei, ah, se vencer eu vou usar, porque quer saber. Então eu paguei nele, ó, R$5,49 Ah, tá aqui a notinha, dois lencinhos aqui, ó, lenço. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tá aqui R$5,49, tá? E eu achei ele na Shopee, então eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Para quem quiser, né? Para quem se interessar. E tô trazendo para vocês conhecerem também essa novidade. Eu sempre tive muita vontade de utilizar esses lencinhos e nunca achei assim com preço acessível, que eu acho muito caro. Então tá aqui lenços desinfetantes, antibacteriano, ele fala assim, ó, elimina 99,9% das bactérias, vírus e fungo cuida, contém óleos essenciais, fala aqui, higieniza a ação bactericida, protege, controle de odor mais eficiência e praticidade. Gente, desculpa aí o barulho das motos, mas é porque tá muito calor, tá? Não ia conseguir gravar assim, tá? Dando 28 graus agora à noite e pra cá é muito, tá? Então fala aqui, ó, eficaz contra o vírus da Covid, né? Contém 18, esse pacote aqui só tem com 18, é, 18 panos de 20 por 18 centímetros, tá? Pano desinfetante para uso geral. Aí fala aqui, ó, use fora de casa, é, maçaneta, gente, minha visão tá péssima. Bancadas e eletrodomésticos, tá? Aqui atrás ele fala rapidinho aqui, ó, é, pra facilitar a sua rotina, excelente pra levar a qualquer lugar, cabe na bolsa e pra usar dentro e fora de casa. E uma coisa que eu tava observando aqui, que ele fala, que, ó, é, mantém a área úmida com a solução por pelo menos 4 minutos. Então você vai passar o lencinho no local, né, que você quer higienizar e vai deixar o produto agindo lá 4 minutos, depois você passa um pano pra secar, né, ou você deixa secar naturalmente, tá? É mais isso que eu vi, aí fala pra evitar contato com os olhos, com a pele e tal, evitar inalar, né, inalação, ficar cheirando, né, pelo amor, né? Não é pra ficar inalando. Como ainda sou muito leiga também, que tem um negócio de composição, então eu não vou olhar a composição agora, tá? Qualquer coisa depois, numa próxima resenha, eu presto mais atenção, depois eu olho. É um vídeo de mais primeiras impressões, né, como eu nunca utilizei. Então tá aqui a tampinha dele, é aquela tampinha rígida, tá? É de cola, cola, mas é aquela cola rígida, ó. A cola mais rígida. Então eu vou tirar um aqui pra gente ver. O tamanhinho dele, ó. Ele não tem textura, não tem rugosidade, tem cheiro de desinfetante, mas é bem gostosinho, tá? E ele é grandão. Tem mais, acho que tem mais de 20. Fala que são 20 centímetros? 20 por 18? É, beirando os 20. Então tá aí, gente. Gostei do lenço, tá? Ele tem que espumar, né? Tem que sair sabão, espumar, que aí a gente vai limpar as coisas, né, ó. Bem úmido, bem molhado. Gostei, primeira impressão, né? Achei legal. Então tá aí, se você achar aí na sua região, em algum lugar pra comprar. Já tô limpando aqui, hein. Tá? O banco. Então, ó, já tá o sujinho aqui. Então, fica aí, né, a dica. Eu vou utilizar, eu peguei ele pra utilizar, pra limpar o banheiro, tá? O vaso sanitário ali, a pia, né? No dia a dia ali na correria, passar um paninho assim, tá? Bem supérfluo, né? Mas é legal aí, dependendo de onde você for, tá? Usar banheiro público, essas coisas, tá bom? Então fica a dica. Espero que vocês tenham gostado. O link pra comprar ele pela Shopee, que foi onde eu achei, tá aqui na descrição, tá? E entra no grupo das promoções pra você não perder nenhuma novidade. Família Econômica e Adultos Econômicos. Através do link que tá aí embaixo, você escolhe qual opção você quer entrar. Um grande beijo, gente, e até a próxima. Tchau, tchau! Olha aí, pessoal. Mãozinha na roda aí, ó, na higienização rápida aí do seu banheiro, tá? Se tiver com pressinha aí, né, vai chegar uma visitinha rapidinho, meu Deus! Né? Seja limpa aí, já deixa tudo topzera aqui. E aí serve pra muita coisa. Mil e uma utilidades. Prontinho. Bancadinha. Limpinha. Rapidinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.